Acha que a vida tá difícil? Tá muito, né? Aí o véio de bengala, rapaz, de moleta, vendendo alguma coisa pra sobrevivência. E tem gente com muita saúde. Não tá nem aí, rapaz. Fica na porta de um e de outro pedindo. Ó, tá vendendo paçoquinha. Meu Deus. Um real o chocolate, tá falando. Ó, já apareceu um comprador. Ainda falou que tá bem, viu? Você que tá aí se maldizendo da vida. Você não tá de bengala. Nem tá com essa idade. Vou ajudar ele. Só Deus no carros, hein?